Eu vou começar a me descer no bolo, tá? Eu vou começar a me descer no bolo da sua cabeça e levanta a mão. A gente vai ficar limpa o bolo, né? E aí E aí, eu acho que eu vou usar o meu corpo aqui. Eu vou usar o meu corpo aqui, mas eu vou usar o meu corpo aqui. Não Não, não é the same, não é o que eu fiquei E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso aí? Eu vou dar uma olhada aqui, então eu vou dar uma olhada aqui. Eu vou dar uma olhada aqui. Eu vou dar uma olhada aqui. Tchau. Seja que ele fica sempre no na cara. Não, 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 não. Agora vou passar a espuma. 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 Pronto. Agora vou passar a espuma. 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 So I've... Então vamos passar a espuma. Eu adoro... Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. Vamos lá. 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 Vamos lá.